O Ministério da Justiça proibiu a Apple de vender os iPhones 12 e 13 aqui no Brasil sem carregadores e ainda por cima aplicou uma multa de 12 milhões de reais e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Roda a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sempre fui uma das pessoas que criticou essa prática da Apple, até mesmo de outras fabricantes de smartphones. É ridículo você comprar um aparelho caríssimo como o iPhone e ele não vir com um mísero carregador na caixa. E na véspera de lançamento do iPhone 14, que vai ser lançado hoje, o Ministério da Justiça multou a Apple em 12 milhões e ainda por cima proibiu a venda de qualquer iPhone sem carregador, cara. E na minha opinião, galera, a justiça brasileira está corretíssima, tá? É a mesma coisa de você comprar um carro e não vir com o volante ou as rodas, cara. Sabe, num caso, cara, um precisa do outro pra funcionar. Mas o que a Apple, né, ela alega? Ela alega que estão protegendo o meio ambiente, que todo mundo tem um carregador desse em casa e não precisa de um carregador novo, né? Mas vamos lá, dona Apple. Se você retira algo da caixa, a teoria mais simples que você vai chegar é o produto vai chegar ao consumidor muito mais barato. O que não aconteceu. Eu comprei o iPhone 12 por conta do canal e também pra conhecer um mundo Apple com mais propriedade, né? E eu não tinha um carregador da Apple. E o que eu tive que fazer? Paguei R$ 225, que no final só favoreceu quem? A Apple, ou seja, venda casada. E outra coisa que eles não te falam, tá? Se você tiver aí um carregador que é compatível com o iPhone e ele não for original, mas é de uma marca de confiança sua, o iPhone reconhece que essa caixinha, ela não é original e limita o carregamento. Um exemplo simples, se eu tenho um carregador de 30 watts, né? Ele teria que carregar com os 30 watts, porque o iPhone suporta. Mas não, o iPhone simplesmente limita, deixando ele carregar ali com 10 a 15 watts de potência, o que é uma baita mancada, né? Justamente pra você comprar o original. Então esse papinho de meio ambiente é uma coisa bonita, porém, pra mim não cola, tá galera? Querendo ou não, isso só beneficiou a própria Apple, aquecendo os mercados de carregadores, deixando as caixas do produto muito mais finas, né? E fazendo com que mais iPhones fossem transportados em uma única viagem, sabe? Se lá no container cabia 100 mil, agora cabe 200. Então quem se beneficia com tudo isso? Ou seja, né? Quem se lascou só foi o consumidor final. E eu ainda vejo muitas pessoas pela internet defendendo a Apple, né? Porém, você não pode só olhar pra você, que tem condições suficientes, de comprar um iPhone do ano e o carregador não vai fazer nenhuma diferença no seu bolso. Tem muitas pessoas que compram um iPhone parcelado em 24 vezes e lutam ali com muito esforço pra poder pagar essas parcelas e ainda ter que reembolsar ainda mais pra poder comprar um carregador. Cara, pra mim, é tiração demais, tá? Em relação à multa, galera, não vai nem fazer cócega no bolso da Apple. Se a gente fizer uma continha de boteco, tá? Eu nem calculei isso, mas 12 milhões dividido aí por um iPhone que custa 6 mil reais, tá? Digamos que é 6 mil reais. Digamos que ela perdeu em torno aí de 2 mil aparelhos no mercado, cara. E isso não faz nem cócegas, porque ela vendeu em 2021 237,9 milhões de iPhones pelo ano. E tudo indica que em 2022 vai ser um novo recorde. Então, pra Apple, é dinheiro de pinga sim. Mas se você tá achando que acabou essa história, não, tá, galera? A Apple ainda vai recorrer, tá? Porque ela acha que ela tem direito, então ela vai recorrer. E vamos esperar os novos capítulos. Lembrando que os iPhones 14 tem seu lançamento hoje às 14 horas. Eu vou estar acompanhando de perto, então me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo, tá? E agora pra você me dar aquela moral, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho. E nos vemos num próximo vídeo ou num próximo capítulo dessa história. Se cuidem, fiquem todos com Deus. Falows e até a próxima!